Olhando os salmos eu vi uma coisa incrível Davi relatando as grandezas e os feitos de Deus Expresando com sabedoria o que Deus era pra ele Foi assim que eu também descobri o que ele é pra mim Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito Ele é tudo pra mim Ele é meu refúgio, minha torre forte Ele é meu pastor, me conduz para o céu Ele é minha rocha, é inabalável Ele é juiz justo, é fiel Ele é minha porção, Ele é minha herança Meu rochedo, meu libertador É socorro presente em tempos de angústia Poderoso na guerra, sempre vencedor É minha fortaleza em quem eu confio Minha luz em meio à escuridão O que exalta a minha cabeça, Ele é a força da minha salvação Ele é tudo o que eu preciso Ele é tudo quando eu necessito Ele é tudo, meu Deus, é meu rei, meu senhor Ele é tudo Aleluia Ele é meu refúgio, minha torre forte Ele é meu pastor, me conduz para o céu Ele é minha rocha, é inabalável Ele é juiz justo, é fiel Ele é minha porção, Ele é minha herança Meu rochedo, meu libertador É socorro presente em tempos de angústia Poderoso na guerra, sempre vencedor É minha fortaleza em quem eu confio Minha luz em meio à escuridão O que exalta a minha cabeça, Ele é a força da minha salvação Ele é tudo o que eu preciso Ele é tudo quando eu necessito Ele é tudo, meu Deus, é meu rei, meu senhor Ele é tudo Ele é tudo, meu Deus, é meu rei, meu senhor Ele é tudo 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 Ele é tudo